Abertura 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 Música 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 E a som celeste Ai de mim Llorona, llorona, llorona E a som celeste E ao que a vida me cuesta Llorona, eu não deixarei de querer Tu vai sem saber Se vai pra frente Você ainda vai voltar Volta outra vez De novo onde eu vi tudo passar Tu vai sem saber Se vai pra frente Você ainda vai voltar Mãe, mãe Eu vou só me ensinar a voar Conta pra mim Como você fez da cheia Do lado de cá, do lado de lá Do lado de cá, do lado de lá Do lado de cá, do lado de lá Eu vou só me ensinar a voar Eu vou só me ensinar a voar Eu vou só me ensinar a voar Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Tá bom, você tá bom, eu estou ligado Você não vai querer Eu cheio no final Oh, oh, oh Ai, ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não posso Mais um minuto Você A criança sentou muito Mas não pode ser Eu não sei o que moro Eu não sei o que moro Seu bebê é estranho E sai agora São zionos Só por dia E eu entendi Mulher Tu tem outras coisas Minha mãe não corre Enquanto não chegar Sou Minha mãe 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 Nessa terra, quando pode sentar, vai de novo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que boa noite, dia. É, isso, vencedor. Ai, mas que agonia. Trabalhador. E esse campo de vida. Dê um tanto de alegria. Sou apenas um esforçado. Oh, 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 oh. Oh.